Vaga! Tum-tum-tum Bom galera, voltamos aqui com o nosso The Forest Se você não deixou seu joinha ainda, já deixa esse Perdeu o episódio da cena e a inscrição da playlist É isso aí, Cris Fala pra aqueles caras dar joinha Deixa o seu joinha aí Um, dois, três, três joinhas Tá dando risada porque tá gostando, deixa o joinha É, se tá rindo, tá engraçado, tá bom Uma mulher dando de costas aqui Oi moça, vem cá, não vai dar joinha? Então toma, é hater É hater, mata, mata que é hater Já morreu? Pronto, eu consegui colocar fogo numa aqui Eu tô saindo Eu tô cortando a mulher aqui no meio já Ai, coloquei fogo em outra também Tem dois pegando fogo, Cris Cabeça, cabeça Morre Cabeça, perna Só cabeça e perna né Hum 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 É isso aqui Esse aqui tá mais avançado Mata os cara e leva eles aí pra baixo, Cris Pra gente poder cortar eles Que matar? Matar quem? Eu não tô vendo mais ninguém aqui já Deixa eu ver Eu vou só cortar Eu corto e você mata Pô, já põe o cara debaixo da pedra Não coloquei não, Cris Tá vendo pedra demais aí Cadê? Eu tinha colocado fogo numa aqui Pra onde que foi? Sumiu? É, já tem que esquartejar Eu vi nos comentários O pessoal fala que tem que esquartejar tudo Senão aparece mais A gente não tá esquartejando Tá achando as pernas? Não tô deixando nada, tô cortando tudo Coloquei outro aí atrás de você Ah, o cara ficou de... deixa eu pegar aqui Deixa eu botar ele pra cá Tinha até isso, velho Pronto Cadê o terceiro, velho? Será que não morreu e fugiu? Tô achando, Cris, que o terceiro não morreu e fugiu, velho Fugiu, né? Vamos aproveitar agora pra completar aquela casa lá Que a gente já tá há 5 anos pra fazer aquela casa, mano Bota só uma madeira Aparecendo aqueles pedreiros safados que... Não, não que todo pedreiro seja safado, tá? Aqueles pedreiros safados que, sabe? Aqueles Ah, não, moço, pode deixar Eu termino a obra esse final de semana Ah, esse final de semana de 2020 Sim E cobra por dia ainda E cobra por dia ainda E o dia que não vai também quer cobrar Sim Aí A gente tá aparecendo esses caras aí, mano Olha lá, nossa Que... Esse aqui é bem difícil de ficar Se apagar, será que dura mais? O quê? Não dá pra apagar Uma vez que acende, não apaga Ah, você tá falando uns caras aí de... Perna aí, braço, cabeça É Vamos cortar aqui, corta Corta Tem outro cara aqui também, ó Tem uma mão aqui Eu vou levar esse corpo, mano Eu vou esconder o corpo já Acho que esse tá precisando fazer Vamos jogar na água Pronto Ninguém vai ver ele na água Ok, tá pronta a nossa cozinha, Cris Tá pronto? Sim Vamos pegar esse aqui Esse corpo aqui também, ó Vamos jogar lá na água Você tá... Você não cortou a perna dele, Cris? Cortei sim Cortou não Sim Ó, tá cheio de pedaço de gente aqui, mano Vamos limpar isso aí já Tô pegando aqui Tá aparecendo meu apartamento, velho Pô, Cris Esse apartamento é assim? Mais ou menos Aqui, tem outra perna aqui, ó Tão de parte aqui mesmo, velho Olha aí, mano Tá aqui... Escortagem da criança, escortagem da criança Ó, foi até um coelho no meio aqui, ó Mão cabeça Pô, esses bichos deviam ter menos perna, velho No tronco a gente... No tronco a gente joga na água, olha lá Olha que bonito tá ali a água Pô, e esse tanto de perna aqui Vem ver aqui, gente, você viu? Não, deixa eu ver aqui Olha aqui eles na água aqui, os troncos tomando banho Tá lavando os troncos, olha lá Não tô vendo a água, tá preta pra mim, velho Ó, não tá vendo? Tá vendo aqui? Vem aí Porra, Cris É, tô limpinho ainda por cima Cadê? Meu Deus do céu, velho Você tá tirando muito a beira, velho Mano, tem que guardar os troncos Eu tô falando pra você, rapaz Eu tô pegando aqui os troncos Tem que jogar isso na água, olha lá Tá botando de volta, né? Não, eu tô pegando o tronco e colocando lá no coisa Aqui, Cris, eu coloco o tronco aqui Gabum É um tronco, não é? Cadê o... Eu botou uma cabeça aqui, ó Já te vi, né? Hummm Aquela madeira aqui Foi ótimo, hein? Pra que que tem pequena madeira que você já completou? Guardar lá no coisa Ah, tá bom Você acha que madeira dá em árvore, Cris? Né? Seria bom se desse, né? A gente podia cortar elas Seria perfeito, velho Se desse em árvore Nossa Imaginou, velho, a gente chegando lá Cortando na árvore Ela caindo assim Caindo os troncos no chão? Olha só Isso é a melhor coisa É... E falar em madeira A gente podia fazer a fogueira lá dentro de casa, né? Mas eu tô com medo de botar a fogueira na casa, Cris A cozinha aqui, ó Eu vou fazer aqui, mano Deixa comigo, Jean A cozinha pode Deixa comigo que eu vou fazer uma fogueira bacana aqui, ó Aquela... Aquela fogueira Tá ligado, né? Você tá ligado que nem toda fogueira dá pra assar as coisas, né, Cris? Não, eu não sabia, não É... Oi Ok, mas ela vai ficar bonita aqui, ó Não tem problema Vamos ver a fogueira que o Cris vai fazer Vai colocar na frente da janela Que eu posso tá quanto pra tampar a nossa vista? Pô, Jean, não tem outro lugar pra colocar Você botou a janela num lugar ruim Bota aqui, ó Deixa eu ser chato Não, vou botar lá fora, pronto É... Pessoal, é o seguinte É... Tá chegando... Meio do ano Festa junina Pá Caraca, bota bem na frente da nossa porta ainda, véi Música, pra ficar calor de noite já Nossa, eu preciso de 5 madeiras, esse treco, véi Ai, que moleza Vou colocar a pena aí, ó Ok, falta stick e madeira Vou lá pegar stick e você pega madeira, Cris Vai ficar com mais difícil sempre Uhum Caramba Pô, stick é maior trabalho pegar, véi Você não enxerga os sticks mesmo, véi? Eu tô com fome Eu tô com fome, véi Já Mas agora você enxerga, não enxerga? Essa barrinha aqui, aê Não, Jean, eu não tô enxergando a árvore Não posso trabalhar, então Vagabudo Se os sticks é bugados pra você, pra mim eu não é É, os sticks é muito ruim, tudo que é pequenininho é bugado pra mim, cara Mas sabe aquele negócio lá, aquele... Aquele negócio lá Aquelas plantas lá, eu não acho, até hoje eu não vi uma 20 anos de The Forte e eu nunca vi uma Jean, conversa comigo Eu tô tentando fazer um negócio aqui Tentando voar aí, é Sim, você viu? É, só tô vendo Eu quero bugar o bagulho Daqui a pouco os desenvolvedores mandam e-mail de novo pra gente aí Pô, para de bugar o nosso jogo, pessoal Ficou mostrando como é que faz as coisas aí, ó Ah, olha aí, calma Tá, agora é só contigo, tá? Eu peguei a madeira Pronto Cadê? Soca a madeira ali Fez? Olha aí! Olha aí, rapaz Caraca Deixa eu tirar uma foto Aqui, ó Isso fica assim Tudo sujo, Jean Calma aí Tem que tomar banho de vez em quando, sabia? Eu? Eu Tô limpo, nem vem, hoje eu tô limpo Sim, olha essa cara Brusa toda suja e manda, olha aí Você tá ligado que você tá com a mesma blusa desde o começo da série, né? Você também, Cris Mentira, eu tô ok Ah, fala lá, eu tenho 10 camisas iguais, tipo anime, né, velho? Sim, claro Tipo o quê? Anime Ah, mas você sabia que eu tenho muito de roupa igual? Eu não tenho não, Cris Eu, na vida real, tenho Ah, eu tenho uma ou duas igual a outra, mas é porque eu gosto muito dela Já, minhas cuecas é tudo igual Pô, Cris O quê? Pô, você tá com a mesma cueca de ontem? Não, é tudo igual Ninguém nunca te falou isso, não? Não Elas são bonitas, minhas cuecas É de florzinha Não É linda Eu vou falar a maca pra não fazer propaganda Elas são bonitas Elas são bonitas, confortáveis Estão sempre serosas também Serosas? É Nossa Meu Deus, que papo estranho, velho Ué, você começou a falar de roupa aí, ó Cadê? Eu vou fazer essa barraquinha aqui, ó Que tá aqui há um ano também, vai Vamos botar ordem nesse sítio aqui que tá fogo, viu? Ok, vou colocar uma madeira Porra Ó, tá quatro madeiras, vamos lá pegar uma árvore lá, ajuda aqui Hein? Vamos lá Vamos trabalhar E esse muro aí, cara, a gente tem que providenciar um muro de verdade Porque Sinceramente, cara O O bicho fazendo parkour lá, não, não, mano A gente tem que fazer um muro e Tipo Paranho farpado em cima e tudo Achei E aqui pra mim é uma amarela Sim Alô e Vera, achei Agora eu sei como é que ela é É quase igual do Do Seven Days, acho que o pessoal pegou lá É mesmo, Yuca, né? Sim Pô, eu não perguntei disso Eu não perguntei essa textura aí, mano Aí o cara pá Pô, se eu lembrasse que esse track era parecido com Yuca Eu tinha falado Pô, Cris, é um Yuca do Seven Days Aí eu tinha entendido Yuca, Yuca, hey Yuca, Yuca, hey É, pega essas duas madeirosas aí E você tá com Yuca? As árvores não crescem, velho Não Tem que crescer, mano Ó Olha aí, você pegou, você cortou o caminho Que vagabundo Lota duas Lota duas Aqui, tá chegando Olha aí, fiz tudo sozinho Olha lá Né? Ó, cabulho Não Vamos lá pegar o que sobrou lá e guardar aqui Olha lá, tu viu? Já, você tá vendo isso aqui, ó? O quê? O passarinho pegou fogo Você não tá vendo? Não Tem um passarinho nenhum aí, tem um chão, Cris Tem um passarinho aqui Cris, o que você tava comendo, velho? Esse negócio que você tá comendo no meio do mato aí Tá fazendo você ficar... Mano, um passarinho Olha lá Tô vendo um ali passando Olha lá Fica olhando Quando passar um, ele queima e ele cai, cara Olha lá Pega fogo, fica mais alto a fogueira Olha, tá fazendo mais fumaça já Tá pegando fogo Mas é que tem que passar um passarinho em cima Passar passarinho Vai passarinho, passarinho, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Você não tá vendo nenhum passarinho em volta? Eu tô vendo, mas nenhum desses quer cair aí Pô, você não tá vendo esse passarinho azul aqui? Não Olha o jogo, gato, capeta Cada passarinho é pra uma pessoa diferente, Cris Sim Olha lá, olha lá Não viu esse? Não Ah, mano Tá de sacanagem Eu sei que pega fogo Uma vez a gente colocou uma fogueira aqui na frente, ó E o passarinho caiu ali e ficou pegando fogo Tá com dois passarinhos mortos aqui, ó As penas voando, tá vendo? Não, Cris Eu tô falando, velho Você tá comendo cogumelo lá no treco Não tá dando certo, Cris Olha aqui, eu tô pegando pena pra casaramba, mano Ai, eu tô esfulando pra sair Vou pegar outro aqui agora Tá bem normal Continua fazendo, Cris Tá normal isso Ninguém tá achando que você tá meio louco, não Não, mano Tu tá vendo o passarinho aqui, já? Não Aqui, ó Cheio de pena aqui Sim, tô vendo Ó, agora eu vi Pegou fogo Viu? Aqui, na minha frente Tá vendo ele? Eu não Tô falando, o Cris tá bem doido mesmo, hein A gente pegou aquela doença lá, velho Tá vaca louca, é? Sei lá Passarinho louco Olha aí, você viu então? Você filmou isso? Sim, filmei Ah, tá vendo que eu não sou louco, pessoal É de vez em quando É de vez em quando É de vez em quando Pô, meu machado Sumiu as penas toda hora, velho Todo episódio eu fico sem pena Puta, mas agora eu tô cheio de pena também, hein Sem pena, né, velho Por que você tá rindo, já? Nada não Tá me zoando já Olha só que vagabundo